Fala galera do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo, já antes de começar esse vídeo, já rola a tela pra baixo aí, já se inscreve no canal, deixa seu like, beleza? Ativa o sino das notificações pra tá recebendo as novidades do canal aí, e olha aí galera, ó, já tô usando a camiseta do canal, mandei fazer a camiseta do canal, espero que vocês gostem, que eu gostei, ficou top demais galera, ficou muito top, ficou muito show. É o seguinte galera, a gente tá em outro encontro, a gente tá num encontro de túnel, que tá rolando aqui perto de casa, a gente já tá esperando aqui, já tem um tempo, tá marcando presença nesse encontro aí hoje aí, e os carros tão começando a chegar, ó a fila aqui atrás aqui, ó, só de carro. Aí, se liga ali, os carros tão tudo começando a chegar, ó. E é isso aí galera, mais um eventozinho aí, fica com nós aí, beleza? Acompanha esse videozinho aí, que eu acho que o evento hoje vai ser top. Já tô vendo aquele laranja ali, ó, Skyline, deve ser um R33. Então é isso aí galera, fica com nós, mais um evento, a gente tá junto, valeu? Fica com nós aí. É isso aí galera, a galera já tá enfileirada aí, ó, já peço pra entrar num evento aí, beleza? O evento, o evento tá pra começar, começa às 7 horas, tá faltando meia hora pra começar o evento. A galera tá dando um grau nos carros aí. Aí. A galera tá dando um grauzinho nos carros aí. Olha aí. Acho que o evento hoje vai dar bom, viu galera? Vai dar bom o evento hoje, viu? Eu tenho de tudo aqui hoje. Tem a AMG Turbo e a Ebiturbo. Nossa, a interna desse carro é muito punk, véi. Eu piro na interna desse carro, mano. Se liga na interna desse carro, mano, nos bancos concha desse carro. É show demais, véi. Olha aí. Olha aí, a fila... A fila tá imensa aí pra trás aí, ó. Os carros só tão chegando. Olha aí, essa alaranjada aqui, no Skyline. Olha aí, galera. Laranja aí, Skyline. Tá bonito, viu? Aqui no Seat Leon, aqui. Tá bem bonito também. Tá com as pinças... Com as pinças pintadas de azul bebê. Ficou legal, viu? Os parafusos... Os parafusos diferenciados. Tá massa. Tá bem bacana. Esse Ake Leon aí. Show também. Show de bola, Skyline. Se eu não me engano, eu acho que eu já filmei esse WRX aqui em outro evento já. Tá massa também, ele também. Tá com as rodas pintadas de... De roxo. Tá show. Aí, galera. O evento vai acontecer aqui, ó. Vai acontecer nessa área toda aqui. Nesse estacionamento todo aqui. É bem grande, bem amplo. E os carros tão começando a entrar aí, galera. Com um S3, um Audi RS3 aqui. Olha aí, galera. Outra... Outra AMG Turbo aqui. Olha aí, galera. Skyline treinando aí, ó. Nossa, isso aí é uma mulher no Skyline, galera. Olha aí, galera. Olha aí, na Evolution aí. Essas Avanti da Skoda também são muito bonitas, véi. Só que essa aqui não. Essa aqui é uma R. Isso é um Golf R. Olha essa aí, galera. Essa outra que tá vindo aqui, mano. Essas bichinhas são bonitinhas demais, véi. O evento hoje tá top, galera. Os carros tão tudo efileirados ali, ó. Tá vendo ali? Tão tudo efileirado ali. O STI, o WRX aí. Os japoneses sempre tão marcando presença nos eventos aí. Minha BMW tá ali do outro lado ali. Só esperando pra semana que vem. Semana que vem esse carro não vai tá mais o mesmo, não, galera. Semana que vem esse carro tá show. As rodas já estão prontas. Beleza? As rodas já estão finalizadas. Já tô dando os retoques finais já. Tá entendendo? Pra poder colocar a BMW nos encontros, né? Nos eventos, né? Então as rodas já estão pintadas já. Vou buscar semana que vem. Vou deixar o carro lá. Beleza? E esse carro, vocês não vão ver esse carro desse jeito mais, não. Olha o R35 aí. O R35zão marcando presença aí também. O GTR. Esses golfezinhos, meu irmão, esses bichos são nervosos, velho. Esse ato aí eu também já filmei ele ali fora também. Que tá com as pinças pintadas de azul bebê. Tá bonito ele. Esse golfezinho aí. É o Golf R32 esse aí, galera. Esses polozinhos também mandam muito aqui também, velho. Aqui o outro aqui também. Outro polo R. Outro polo R35zão marcando presença de azul bebê. Olha o Mustangzão aí. Show, né? Esse Mixed Evolution aqui tá show, velho. Olha aí. Tá com uma asa massa, viu, velho. Olha aí, galera. Os carros tão tudo parados aqui, ó. A série tudo estacionado ali, ó. Tá vendo ali, ó? O GTizinho aí. O GTizinho tá massa. Outro Seatler aí. Bonitinho também, ó. Esse aqui é uma série do Seatler, é um R310. Tá vendo aí, ó? R310, ó. Com 310 cavalos. É uma maquinazinha, viu, galera? É um foguetinho esse carro, viu, mano? Um foguetinho, porque é um carro leve. Olha, uma Porsche Panameira aqui, ó. Olha o que o cara fez na Porsche Panameira, galera. Se liga aí. O cara meteu uma plotagem de duas cores na Porsche, mano. Pode uma coisa dessa, velho? Assim, na minha humilde opinião, eu não gostei muito, não, viu, galera? Mas, sei lá, né? Gosta, é... Cada um tem o seu, né, velho? E pra mim, se ela tivesse ficado toda branca... Olha ela toda branca aí, ó. Né? Toda branca, a gente ia ficar punk, né? Olha aí, galera. A oficina R aí, ó. Isso é show, viu, mano? Olha o WRX aí. Olha só o Fox RS aí, galera. Show demais esse carro, mano. Esse Fox RS é também um foguetinho, viu, mano? Olha só essa M5 aqui, mano. Caraca, essa M5 tá louca demais, velho. Aí, galera, olha a M5 aí. É uma máquina, é uma máquina, viu, galera? Chegou arrepiando no encontro aí, ó. Boa. Aí, galera. Essa M5 brutal que chegou aí. Os caras aí acabaram de chegar aí no evento aí. Vem se não é M5 brutal, galera. Olha... Olha os escape. A Krapovic aí. Quatro saídas. É uma máquina, viu, mano? Olha aqui as outras máquinas também que acabou de chegar aqui no evento. Eu já filmei esses carros aqui em outro evento também. Essa McLaren Spyder aqui. Ela tava no outro evento. A M2 aqui também. Olha aí. Máquina, viu, mano? Essa McLaren é show demais, velho. Toda no carbono. Olha aí a visão de trás aí, galera. Olha a M2 aí. Esse lançamento da Alfa Romeo também, galera. Ele é um foguetinho esse carro, mano. É brutal demais esse carrinho, velho. Todo no fibra de carbono aqui, ó. Olha aí. Olha esse Zezinho entrando aí, galera. Pancada esse Zezinho, viu, mano? Olha aí, galera. O BRZzinho aqui, ó. Show de bola, mano. Olha as rodinhas. Olha as rodinhas. Olha as rodinhas. Olha as rodinhas. Olha aí, galera. O evento tá show, viu, mano? Olha a proporção do evento aí, mano. O evento tá grande, viu, mano? Grande, grande. E não para de chegar carro, não, galera. O carro aqui pra tudo quanto é lado aqui, mano. Olha aí, pega a visão aí, galera. Como é que tá aqui, ó. Esse Supra aqui eu já filmei ele já em outro evento, já, galera. Nossa, tá show também, mano, ó. E aí, como é que tá o motorzinho do Zezinho aí, galera? Todo trabalhado na manta térmica aqui, tá vendo? Show de bola. Esse Zezinho tá bonitinho demais, galera. Escove, escovezinho aí, mano. Que isso? Pega a visão de como é que tá o evento aí, mano. Aí, galera. Chegou o Tomaclari aqui, ó. Chegou o Tomaclari no evento. A 570S aí, ó. Tá show de bola, viu, galera? Pega a visão aí, galera. Batalha de escape, galera. Com o Golf GTIzinho, ó. É um Golf GTI, ó. Nossa, galera. Olha a Skyline que chegou aí, mano. Que isso, velho. Que máquina, mano. Chegou esse Skyline aí. No R34, ó. Olha a visão aí, galera. Nossa, mano. Olha as rodas do R34, mano. Que... Que rodas, viu, velho? Capu de carbono. Olha esse Supra aí também, que chegou aí na área também. Cara, que pena que a chuva deu uma atrapalhada aí no evento, viu, galera? Nossa, esse Supra aqui tá lindo, cara. Com a interna caramelo. Show demais essa interna desse carro, velho. A interna zona caramelo dele aí. Olha aí. É isso aí, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Eu tô gravando de dentro do meu apartamento, porque, galera, começou, caiu um pé d'água. Caiu um toró lá no encontro. Meu Deus do céu, velho. Esse tempo daqui é doido, velho. Uma hora tá fazendo calor, outra hora tá fazendo sol. Outra hora a temperatura desce, entendeu? Uma hora tá 20 graus, outra hora tá 5 graus, 4 graus. Entendeu? Mas é isso aí. Fazer o quê? Clima na Europa, né? Clima europeu, não tem muito o que fazer, não. Mas o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima, até o próximo encontro, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.